Como pode um dia lindo assim trazer Notícias cinzas como o céu de chuva Como pode a primavera em mim morrer Deixar as minhas ilusões viúvas Por pequeno que isso tudo possa ser Só uma gota deixa a água turva O que eu descobri de você O que eu descobri sem querer Passando na cabeça Como um rolo compressor Faz com que eu esqueça O lado bom do amor Passando na cabeça Como um rolo compressor Faz com que eu esqueça O lado bom do amor Como pode ser o azul escurecer Forçar o sol a mim me quer ajudar O momento já não quero mais escuteu O choro que agora tudo é linda Você chama de exagero e pode ser Mas tem pensagens começam e muda O que eu descobri de você O que eu descobri sem querer Passando na cabeça Como um rolo compressor Faz com que eu esqueça O lado bom do amor Passando na cabeça Como um rolo compressor Faz com que eu esqueça O lado bom do amor Passando na cabeça Como um rolo compressor Faz com que eu esqueça O lado bom do amor Passando na cabeça Como um rolo compressor Passando na cabeça Como um rolo compressor Faz com que eu esqueça O lado bom do amor Passando na cabeça Como um rolo compressor Passando na cabeça Como um rolo compressor Obrigado.